Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd em Dica Dessa vez a gente vai falar de iPhone, mais especificamente o iPhone 13 Mas eu vou falar do 14, do 12 e do 11 que também tem uma promoçãozinha rolando na Amazon Lembrando, eu sou associado da Amazon, site oficial, beleza? Eu não vendo iPhone nem nada, eu só tô dando uma dica pra vocês Caso vocês comprem pelo link que vai tá na descrição, tá tudo direitinho ali os iPhones Eu ganho uma comissão e vocês ajudam o canal, beleza? Então vocês vão tá ajudando também se vocês deixarem o like de vocês Se inscreverem no canal e dá uma dica aí de um vídeo pra fazer Lembrando que na data de hoje que eu tô gravando, dia 14, do 11 Alguns estão em promoção, porém pode entrar outros em promoção Outras cores em promoção, porque com iPhone e celulares no geral é assim galera Às vezes a cor vermelha tá em promoção, só que aí tu vai clicar e vê, daí tá a azul, a branca Enfim, a promoção geralmente ela sempre se mantém, porém muda a cor Então gente, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ Lá vocês vão ver muita fotinho top, parceiros e cupons de desconto meu E muita fotinho assim ó, você tá maluco? Então, sem mais enrolação, vamos olhar o site da Amazon Lembrando que aqui é o Nerd Indica, tem muitos outros vídeos no canal de Nerd Indica Inclusive tem uma playlist exclusiva com promoções, beleza? Então gente, muito obrigado, você que já deixou teu like Então bora pro vídeo aqui gente, ai meu Deus Já estamos aqui, mano, começar com o iPhone 13, mano Ou melhor, é o 13, ou melhor, o 13 O título desse vídeo aqui, 128GB verde Isso que eu falei, na data de hoje, o que tá em promoção é o verde Lembrando, ele tá saindo 4.893, gente Ele tá muito mais, vai na iPlay pra te ver Então, sim, ele está em promoção ó Se eu mudar por exemplo aqui ó, pro rosa 4.900, ele tá com descontinho, mas não tanto, tá ligado? Por isso que eu falei ó, cliquei pro preto 4.900 Pro estelar, ó, 4.900 Ó, aqui já tá mais caro, 5.900 O vermelho ó, 5.900 Ou seja, o mais barato na data de hoje Mano, eu amei esse verde, eu compraria esse verde, mano Pelo amor de Deus, é lindo Olha esse verde militar aqui ó, que isso Enfim, 4.893 Tá super valendo de 8.000, mano Você tem noção disso? De 7.600 Lembrando que o produto é oficial da Amazon, mano E eu gosto da Amazon Por que que eu virei afiliado da Amazon? Mano, eu sempre compro as coisas da Amazon E chega super rápido Sim, Amazon E chegou tipo em dois dias Então Naldorno tá aí, gente Black Friday Aproveita a Black Friday Por quê? Por quê, mano? Assim ó Pode comprar na Black É décimo terceiro, é tudo E você vai aproveitar pro Natal Deixa guardadinho Em cima do guarda-roupa Dentro do guarda-roupa Lá no fundinho Assim ó Ninguém vai ver Mas garante, gente Eu tô falando Os nerds em dica Eu falei a mesma coisa Garante agora Porque no Natal não vai ter a mesma promoção Tá ligado? Sem contar que tu compra agora E vai demorar um pouco pra chegar Porque é aqui ó A gente comprando né Então fica a dica Gente, então De iPhone 13 É essa dica O mais barato no momento 4893 Você pode tá pesquisando um pouquinho depois Pode ser que tenha baixado mais ainda Porque a Black Friday ainda não aconteceu né Ainda tá na esquenta Black Friday A data que eu tô gravando Mas vamos pra iPhone 14 Lembrando 134893 14 é muito salgado Mas eu vou deixar aqui A recomendação Porque tem gente que quer comprar né Ah, não vou comprar o 13 Eu vou comprar o 14 direto Então tá aí a recomendação 6488 Eu sinceramente Acho que tá muito caro Ainda eu pegaria um 13 Não pegaria o top de linha Porque esse é o top de linha né O lançamento Tá aqui ó Mas se você que quer 6488 Na cor Na corzinha ó Já aumentou 6800 Esse é o azul Que tá barato né A estelar 6400 6800 E 6400 Ou seja O azul O branco E o vermelho Estão 6488 Tá gente Lembrando Vocês adquirem aí Tudo certinho Na Amazon Entrega rápida Bagaraio Vamos lá iPhone 12 De 64 gigas Mozão Minha namorada Duda Aqui ó Coração pra Duda Ela quer comprar o iPhone 12 Eu falei Cara Espera um pouquinho Quem sabe Tu pega o 13 Quem sabe Isso dá aquela Aquela promoção Gostosa Mas não é certo né Mas por enquanto Ela quer comprar o 12 De 128 gigas Se você não Mano Não tira muita foto Quer um iPhone 12 É muito bonito Lembrando do 12 Para o 13 Não muda quase nada Ah Rafa Mas mudou Gente Pesquisa Pesquisa Não muda muita coisa Agora do 12 Para o 14 Aí mudou bastante né Hardware Sistema Uma melhoria aqui Uma melhoria ali Enfim Mas do 12 Para o 13 Assim ó Daria muito da opção né Se você quer uma coisa Mais barata Que vai aparecer o 13 Pega o 12 Então aqui ó 4.812 De 64 gigas A cor azul 3.900 Esse aqui ó 4.199 3.905 Daí você escolhe A corzinha embaixo E lembrando É o de 64 gigas De 128 gigas O mais barato No momento É o vermelho 4.453 Vou até botar os outros Para vocês verem aqui ó 4.700 A cor azul É muito bonita A branca Tá 4.779 A estelar Que eu adoro Esse aqui é Midnight Que eles chamam 4.700 O roxinho Até Umas duas semanas atrás Ele tava custando 4.400 Também Como eu falei pra vocês Geralmente eles botam Uma cor Em umas duas semanas Outra cor Eles vão mudando Essa promoção Então Na data de hoje É o vermelho Que tá em promoção Mas antes Tava esse roxinho Que a Duda queria Porque inclusive Ela me enche o saco Ela me manda foto Todo dia Falando Olha que baixou Olha que subiu Mas na data de hoje É o vermelho De 128 gigas Que tá saindo Um super desconto Eu também pegaria Mano assim ó Cor Eu vou dizer pra quem Ah quem é Eu quero o vermelho Gente Tu botou a capinha Eu paguei mais caro No meu O meu É um Samsung S21 Plus Ó É linda a traseira dele Ó Linda Black piano Tu botou a capinha Não dá pra ver nada E tu não vai andar Sem capinha Então tipo As vezes vale a pena Tu pegar Ah vou pegar um roxinho Que tá com desconto Não vai usar capinha Então Né Enfim É minha dica pra vocês aí Pega uma cor Óbvio Não vou pegar um Um lilás Não gosta de lilás Agora um verdinho Um azul Um branco Um vermelho Cara Tu vai usar capinha Então É indiferente Tá ligado Mas enfim Promoção vermelho Agora vamos aqui ó Digamos que tu quer um iPhone Mas não quer gastar muito E tu não se importa De tá Na quarta geração Então Fica a recomendação Né Igual Tá em promoção iPhone 11 De 128 giga preto 3699 Outras cores Estão mais caros Eu acho ó 3.900 Vamos ver aqui ó 3.99 Também o branco E o vermelho 3.799 Galerinha Na moral Eu acho que o 12 Vale a mais a pena Que o 11 né Só minha opinião Minha sincera opinião Aí pra vocês Então Eu ficaria entre o 12 E o 13 Assim ó Porque Como eu falei pra vocês É fornecedor de 128 giga 4.400 Aí tu quer Ah Rafa Mas tá quase o preço ó Mano É 450 Pila a mais Pra você pegar Um iPhone 13 Porém Na data de hoje Como eu falei Pode ser que o vermelho Ou outra cor Esteja em promoção Enfim 400 Pila a mais Pra você pegar Um Bem mais moderno Aí vai do gosto Vai do dinheiro De cada um E é isso gente Espero que eu tenha ajudado Vocês Lembrando Deixa o like Nesse vídeo Que eu tentei explicar Um pouquinho pra vocês Tentei Passar Isso aí É por isso que se chama Nerd Indica Eu tô indicando aí Pra vocês Sei lá Pra tentar ajudar Estão afim De comprar um iPhone E lembrando Links estão na descrição Pra vocês clicarem Olharem Se interessarem Comprarem aí Vão estar ajudando o canal Beleza Então gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E fui Ah Abrindo parênteses Me segue no Instagram Não esquece Arroba Rafa Não esquece Tá tudo na descrição Valeu Falou E fui